Agora outra, a principal causa do travão familiar seria a interprisão grupo kármica milenar, se sim, poderia comentar? Eu vejo dessa forma, que seria a afinidade e também os laços do passado. Em algum momento, as biografias se cruzaram e houve a necessidade de uma nova ressoma dentro desse grupo. Nesse caso aqui, desse verbete aqui, foi uma ressoma compulsória para acerto grupo kármica.